A história desse hospital, dos Tauro Verde, da crise que ele hoje representa para a saúde pública de Campinas, ela na verdade começa quando, sem uma legislação correspondente, o prefeito Hélio de Oliveira Santos coloca uma organização social lá no ano de 2008 para gerir esse hospital. Isso já cria uma importante crise na área da saúde pública na cidade, uma divergência interna e no ano de 2010, quando o hospital e a empresa que geriu o hospital fracassa em cumprir todas as cláusulas contratuais no que diz respeito à abertura de leitos hospitalares, eles abrem pouco menos da metade dos leitos que eles estavam contratados para fazer após dois anos de gestão, o Conselho Municipal de Saúde aprova a municipalização desse hospital. Infelizmente, a prefeitura opta por não respeitar a deliberação do Conselho e um processo de troca de entidade começa a caminhar quando a prefeitura de Campinas, já na gestão do Jonas Donizete, no ano de 2015, aprova no afogadilho, numa votação relâmpago, uma legislação que regulamentaria o funcionamento das organizações sociais na cidade de Campinas, uma legislação que depois de aprovada ainda é modificada para que ela se tornasse mais propícia justamente para que empresas com pouca credibilidade, pouca experiência e que fossem fabricadas aí num período recente pudessem ingressar nas concorrências e talvez ganhar. Em 2015, a gente já apresenta então uma primeira crítica mais dura, mais severa a esse desenho que estava sendo construído pela prefeitura de Campinas, quando são apresentadas as empresas que poderiam concorrer na seleção pública para gerir o Hospital Ouro Verde. A gente mostra, já em 2015, que diversas dessas empresas que estavam sendo apresentadas como concorrentes, eram cinco empresas que estavam concorrendo, eram empresas de fachada, inclusive. Tinha empresa que tinha sede em Los Angeles e que estava se colocando para concorrer na licitação aqui, que não tinha nenhuma experiência efetiva. A gente achou então, desde aquele momento, que esse processo de seleção pública tinha toda a cara de ser um processo fake, um processo armado, um processo que não tinha realmente empresas sérias, corretas, ou pelo menos que não todas as empresas eram sérias e corretas tentando gerir esse hospital. E já naquele momento, em 2015, a gente anuncia e diz que algumas daquelas empresas que poderiam gerir o hospital estavam envolvidas com escândalos de corrupção, desvio de verbas e descumprimento contratual em outras cidades do Brasil. A gente faz um levantamento e já traz esse alerta para a cidade. Evidentemente, a Prefeitura opta por ignorar os nossos questionamentos e, em fevereiro de 2016, ela anuncia a Vitale Saúde, uma empresa que definitivamente não tinha bagagem que justificasse ela assumir esse hospital. A experiência que essa empresa tinha era a gestão da Santa Casa de Bariri, que é um município com pouco mais de 30 mil habitantes, a gestão da Santa Casa desse equipamento, dessa cidade, em que pese ter lá o seu mérito e tudo mais, para nós era uma demonstração clara de inexperiência no que diz respeito à gestão de grandes e complexos equipamentos, como é a situação do Hospital Ouro Verde, que é um equipamento que é referência para uma população de mais de 300 mil pessoas. Sobre a crise do Hospital Ouro Verde, ela já era anunciada, já cobrada pelo Conselho do Distrito há algum tempo, em função da falta de serviços, da falta de atendimento à população, principalmente da região norte, do oeste, região do Ouro Verde e região do Campo Grande. Nós que estamos ali no entorno conhecemos muito bem esses problemas e já alertávamos há algum tempo, tanto à municipalidade quanto ao Conselho Municipal, que fez várias ações para que não chegasse aonde chegou e, infelizmente, nós estamos vivendo essa crise que, para nós, é muito complicada. Nós, do Conselho do Distrito, temos cobrado à Prefeitura que resolva esses problemas. Para nós, não dá para conviver com a falta de médicos, com a falta de remédios, com a falta de insumos, cirurgias que são desmarcadas, consultas que são desmarcadas, gerando um grande transtorno para aquela população da região do Campo Grande e do Ouro Verde. Além da crise do Hospital Ouro Verde, também a crise da PUC, a crise dos cortes de orçamento que vêm ocorrendo na Prefeitura. Gera um grande problema para toda aquela população. Então, nós queremos uma solução. Para nós, o que interessa, enquanto Conselho Municipal, enquanto Conselho do Distrito, enquanto controle social, é que as unidades básicas de saúde funcionem. Se elas tiverem os médicos, tiver equipe completa, tiver equipamento funcionando, certamente a população vai ter a sua saúde preventiva correta e não vai ser necessário entupertar os prontos-socorros como vem ocorrendo. Nós queremos que a rede básica funcione de verdade. O sul é nosso, invente na perfeite, direitos contestados, não se compra, não se vende. A Vitale Saúde, uma empresa que definitivamente não tinha bagagem que justificasse ela assumir esse hospital, e essa empresa assume em 1º de junho de 2016, sob aplausos do prefeito Jonas Donizete, que afirma publicamente que essa empresa era uma parceira nova da Prefeitura, que seria uma parceira importante, referendo a todas as credenciais, a nosso ver hoje, demonstradamente fraudulentas dessa empresa. E essa empresa já começa imediatamente a fazer um processo de precarização e desmonte desse hospital. Ela começa a demitir os profissionais que eram contratados via CLT, contratar profissionais como pessoa jurídica para atividades finalísticas, algo que já não encontra amparo na legislação trabalhista vigente então. E a gente já, por vários caminhos, começa, desde aquele primeiro momento, a questionar esse processo. Rapidamente essa empresa, gerindo o hospital, começa também a presidir sobre um processo de desmonte do acesso da população aos serviços, começam a faltar insumos, começa a cair a qualidade do atendimento, começa a se desarticular a relação do hospital com a rede pública de saúde, e a gente começa a receber uma enxurrada de queixas e denúncias a respeito do desmonte do hospital. Nesse momento, a gente vai, a gente começa a fazer, então, requerimentos de informação que buscavam alertar a prefeitura e, eu diria, esclarecer, trazer elementos para que ficasse evidente que esse hospital estava descumprindo as suas metas contratuais. Então, são diversos requerimentos que a gente fala, que tratam de pagamento de direito trabalhista, verba mensal do hospital, falta de materiais no hospital, isso aqui, por exemplo, é do mês 8 de 2017, a questão dos contratos, enfim, a gente apresenta vários requerimentos que vão construindo para nós um demonstrativo de que esse hospital estava sendo mesmo sucateado. Ao longo do ano de 2017, essa situação se agrava dramaticamente, funcionários param de receber os seus direitos trabalhistas, a gente começa a ter uma falta de insumos que começa a resultar no cancelamento de procedimentos, no fechamento de serviços. A gente tem situações feitas, por exemplo, a ortopedia, que passa a cancelar as cirurgias ortopédicas, sendo que o hospital é um hospital que tem como referência, é uma referência para o atendimento a trauma, portanto, ele tem que fazer cirurgia ortopédica, elas são canceladas porque não tinha as próteses metálicas que são usadas nos procedimentos cirúrgicos. Imagina, você tem uma fratura de fêmur, algo que um idoso, algo que muitas vezes necessita da implantação de uma prótese, e os pacientes ficavam lá sem perspectiva de operar. Falta de insumos básicos, como antibióticos, os mais diversos tipos, analgésicos, como dipirona, antitérmicos, uma coisa absurda você não ter isso no hospital, chegam a faltar. Os profissionais que foram contratados como pessoa jurídica, param de receber. No mês de junho eles recebem e não recebem mais, e a gente chega no mês de novembro e eles não tinham recebido mais salários. Uma situação maluca quando você pensa, então, um hospital funcionando com médicos que estavam há quatro meses sem receber um salário. E aí, inclusive, isso ajuda a mobilizar o corpo de trabalhadores do hospital que promove uma greve, uma greve que para o hospital por oito dias e que torna público e evidente, aí sim, para o todo da cidade, mesmo para setores que estavam, de alguma forma, se omitindo dessa situação, o tamanho do estrago que estava sendo feito. A gente está aqui se manifestando contra os cortes do prefeito no nosso hospital e contra o desmonte do SUS Campinas. A gente consegue ver que no cenário nacional, regional, está tendo um projeto de desmonte do SUS, que é a saúde do povo, a saúde pública, que é nosso direito pela Constituição. E, como alunos, a gente não pode permitir isso. A gente entende claramente quais vão ser as consequências para a saúde da população e para nossas condições de trabalho. A Prefeitura fez uma campanha mentirosa no processo eleitoral, dizendo que a cidade não tinha problemas, não estava em crise. Está faltando médico, está faltando remédio, está faltando medicação para a pessoa cardíaca, está faltando até gás. Então, isso demonstra claramente que a prioridade da administração Jonas não é a saúde, não é o povo de Campinas. Saúde! Saúde! Não é mercadoria! Saúde! Saúde! Não é mercadoria! Eu faço parte do conselho aqui do Hospital Mário Gatti, e desde que eu assumi esse conselho, eu tenho visto a luta que estamos tendo aqui na questão do desmonte do hospital, onde a direção está sempre tentando colocar para a gente que está tudo bem cada dia que passa a gente vê o atendimento piorar os setores serem terceirizados e de maneira assim, uma terceirização de maneira absurdamente irregular a gente tem visto a população esperar de 5 a 6 horas aqui para fazer uma ficha desde que terceirizou a recepção as pessoas que precisam do hospital tem que aguardar 5, 6 horas para fazer uma ficha, depois mais 6 horas para ser atendido quanto conselheira junto com os outros conselheiros a gente está aqui na luta, fazendo a luta para que esse hospital não venha a perecer o desmonte na verdade havia uma quadrilha infiltrada nesse hospital, em conluio com diretores da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Campinas uma situação horrorosa uma quadrilha que estava assaltando efetivamente os cofres do hospital e da saúde pública da cidade desviando recursos a gente viu cenas bastante dantescas na cidade aqui como um diretor do hospital com uma Ferrari na garagem 1 milhão e 200 mil reais em dinheiro na casa de um diretor da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas e fica revelado que era um complexo de atores que estava articulado para fraudar o hospital o que mostra que o que revela que essa crise que o hospital estava vivenciando ela não era não só pela falta de gestão e fiscalização algo que é evidente que também era mas também por uma ação articulada voluntária intencional de fraudar e de se beneficiar de algumas pessoas em torno dessa questão então a gente aqui na Câmara de imediato depois de ter feito trocentas intervenções na tribuna questionado isso participado do movimento grevista no hospital a gente de imediato entende que era a função dos vereadores dessa casa abrirem uma comissão parlamentar de inquérito para poder investigar o que aconteceu isso é uma das responsabilidades constitucionais dos vereadores fiscalizar e apurar quando existe a suspeita ou a evidência de irregularidades na administração pública a gente então propõe uma CPI essa CPI é assinada eu sou o proponente da CPI o autor do pedido e além de mim mais 5 vereadores assinam esse pedido de CPI a gente precisa de 11 assinaturas e a gente está vendo agora uma grande ação da base do governo Jonas Donizete no sentido de mudar o rumo da conversa meio que escamotear a gravidade da situação e o papel da Câmara os vereadores estão fazendo uma ação para dizer que a Câmara de Vereadores de Campinas não tem a obrigação de investigar essa situação porque o Ministério Público já o estaria fazendo então a gente tem visto manifestações lamentáveis de diversos vereadores que se negam a assinar e que argumentam que não é papel da Câmara fazer isso e do prefeito na minha opinião numa atitude muito suspeita declarações públicas partidarizando a discussão da CPI como se a CPI não fosse do interesse público do todo da população campineira que foi roubada lesada violentada mas como se fosse do interesse de um partido para investigar essa situação para usar como palanque político uma fala leviana covarde uma situação típica de um político feito Jonas que é um político que na minha opinião perdeu toda a sua credibilidade toda a sua capacidade a sua respeitabilidade quando ele imediatamente depois da sua reeleição começa a dar calotes a pegar dinheiro de aposentados para poder pagar suas dívidas a fazer um monte de coisas aí enfim acho que esse é o desenho que a gente está trabalhando hoje uma expectativa de que novas etapas dessa investigação do Ministério Público talvez demovam os vereadores daqui ou constranjam os vereadores aqui que estão nessa posição firme de bloqueio e blindagem do governo e aí a gente possa de fato terminar de desbaratar esse esquema corrupto que tomou o pé do ouro verde isso para não falar das outras situações de sucateamento e desmonte que a gente está vivendo na Secretaria na área da saúde na cidade de Campinas Campinas está vivendo uma situação muito crítica na área da saúde agravada nos dias atuais pela investigação que o Ministério Público está realizando na organização social Vitale Saúde a gestão do SUS através de organizações sociais é um risco muito grande para o SUS que cada vez fica mais evidente em Campinas os movimentos sociais foram contra a privatização da gestão do Hospital Ouro Verde através de organização social e a gente comprova agora como estávamos certos em relação a essa posição as organizações sociais tem sido uma caixa de segredos para a fiscalização do SUS tem sido fonte de acusação por vários órgãos públicos e com o decorrer do tempo a gente vê a ineficiência dessa gestão ao contrário do que se preconizava que era a grande solução para o SUS era a gestão privada estamos vendo que elas são ineficientes e além de tudo uma fonte incontrolável de corrupção Campinas está demonstrando isso a experiência da gestão privada no Hospital Ouro Verde um hospital público construído a partir de uma luta muito grande de movimentos sociais de personalidades públicas que defendiam o SUS na região numa região da cidade que tinha uma necessidade extrema de um hospital público e que cai nas mãos de uma organização social primeiro a SPDM e depois posteriormente a Vitale Saúde e a gente vê infelizmente que os recursos públicos conseguidos a duras penas têm sido desviados e têm sido alvo da postura predatória desses segmentos privados de saúde que consomem esses recursos sem fazer com que eles revertam em benefício em ações de saúde para a população o Conselho Municipal de Saúde tem adotado uma postura de denúncia de defesa da gestão pública e da transparência nessa gestão apontamos por diversas vezes apontamos quando apresentamos e aprovamos no pleno o relatório da prestação de contas fizemos duas ressalvas em relação ao Hospital Ouro Verde a questão da transparência da gestão e a questão da abertura de todos os espaços de gestão para fiscalização da sociedade o que pode se dar através do Conselho é fundamental para que essas coisas que estão acontecendo e que o Ministério Público felizmente está demonstrando para a sociedade é que elas não aconteçam se a gestão municipal tivesse desde o princípio sido mais transparente mais aberta a fiscalização da sociedade através do Conselho talvez não chegasse ao ponto que chegou mas a Secretaria de Saúde não participa como deveria das discussões do Conselho Municipal o Secretário de Saúde por exemplo nunca comparece às reuniões do Conselho Municipal de Saúde e é muito difícil para o Conselho Municipal enfrentar esses problemas da falta de transparência e penetrar na fiscalização tem que contar mesmo com os movimentos sociais para fazer pressão sobre esses órgãos senão a gente não chega a entender o que está sendo feito com o dinheiro público do Conselho Municipal do Conselho Municipal e aí